A obstinação levou Adão e Eva ao erro, e a obstinação continua sendo a marca dos filhos de Adão e Eva, nós consumimos de maneira obstinada, nós produzimos de maneira obstinada, por que nós produzimos tanto, por que nós trabalhamos tanto, para que a gente tenha mais para ter, e por que a gente quer ter tanto, porque nós somos obstinados. Eu não tenho receio algum de errar ao afirmar que nesse auditório e nas pessoas que nos assistem pela internet, nós temos um grupo de pessoas que tem muito mais do que necessitariam para viver. Mais roupa, mais alimento, mais conforto. Obrigado. 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 Obrigado.